Restaurar a monarquia no Brasil seria a melhor ruptura. Nenhum brasileiro acredita que a República deu certo. A restauração da monarquia presente em nações como o Japão, a Dinamarca e a Espanha seria a melhor ruptura para o Brasil, além de uma reparação do golpe de 1889, cometido por escravocratas ressentidos com a Lei Áurea. E você, concorda com isso? Vamos apoiar a Família Imperial?